Olha ele Ô Edna Vai até pé aí ó É agora caindo em cima do São João, hein? Agora vem em cima do São João aí, ó Êêêêê Edna, você faz barracão do show, hein? É forró, é forró É pra cá, cara, cara É porra, é porra É pra cá, cara É pra cá V wojê Vídeo 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 Música Música